O que é o sentido da vida? Daqui a pouquinho vamos morrer. Tudo isso é um jeito de pensar muito típico das pessoas quando elas estão mal, deprimidas, achando a vida sem graça, decepcionadas, muito cansadas, estafadas, muito frequentemente no fim do ano. Mas também em outras épocas da vida em que a pessoa está se sentindo sobrecarregada, pesada e principalmente muito triste. O que é fato é que essas perguntas que chegam na hora da depressão ou da tristeza, elas são extremamente relevantes. A verdade também é que nós temos competência para fazer essas perguntas e nem sempre temos a mesma competência para respondê-las. Então, no fundo, as respostas para essas questões esbarram com assuntos religiosos, convicções filosóficas ou metafísicas. E, no fundo, no fundo, a grande verdade, do meu ponto de vista, é que nós somos filhos mesmo é de um grande mistério. Ou seja, o pilastra que sustenta a nossa condição aqui na Terra é uma enorme dúvida e uma enorme incerteza. Não sabemos exatamente de onde viemos, para onde vamos, qual o significado de tudo isto aqui. E, talvez, justamente por não sabermos responder a todas essas questões, tenhamos saído da Idade da Pedra e usado a nossa inteligência e formado a vida em sociedade e transformado a nossa inquietação e nosso desconforto, por não termos essas certezas, em estímulo produtivo em coisa que nos ajudou a crescer, a evoluir e a fazer essa civilização que, com todos os defeitos, criou condições muito, muito mais favoráveis para a vida humana do que é aquela da selva primitiva. Então, o fato é que nós somos filhos de uma criação nossa mesma e que tudo isto derivou, em boa parte, desta inquietação e dessa ignorância que nos leva a ter consciência de que somos mortais. Completamente diferente dos outros animais mamíferos, principalmente daqueles mais próximos a nós, tipo os cachorros, que vivem a vida com tranquilidade porque eles não têm a noção exata da sua condição, eles não se preocupam com o fato de ser mortal e, portanto, eles não fazem perguntas tão inquietantes como nós fazemos. E vivem mais ou menos serenos e em paz, mas jamais teriam construído uma vida em sociedade, um avanço tecnológico, um conhecimento que nós conseguimos fazer. A verdade é que, numa oportunidade, há uns 30 anos atrás, eu ouvi uma entrevista de um jornalista e filósofo francês que vinha aqui para a Universidade de São Paulo para fazer uma conferência e eu não me lembro o nome dele, e ele dizia uma frase que era manchete num jornal que também já desapareceu, que era o Jornal da Tarde. Ele dizia assim, a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar nenhum. E eu acho que isto aqui é justamente o modo como eu penso. Quer dizer, o fato de não ter um sentido pré-determinado, definido e estabelecido para a vida aumenta a nossa liberdade individual. cria condições favoráveis para a gente poder construir uma vida e uma história de vida exatamente de acordo com as nossas convicções, com a nossa maneira de ser. Dessa forma, eu acho que o mais importante é a gente tomar esta liberdade como um grande privilégio, que é a gente então montar um projeto de vida individual, que seja ele tanto no plano prático, concreto, e provavelmente para aqueles que vivem em casal, que esse plano também seja não só individual como próprio e partícipe do projeto global do casamento, quer dizer, que os casais se unam em torno desse projeto, ou desses projetos, porque isto aqui agrega força da consistência e da mais intimidade e durabilidade para a própria relação afetiva. Além dos projetos práticos, concretos, que são esses de natureza de realização, dentro dos âmbitos, do âmbito das coisas materiais e concretas da vida, também existe um outro projeto, para mim, igualmente é o mais importante, que seria o crescimento pessoal. A gente aprender a lidar com mais docilidade diante das adversidades, diante da contrariedade, e inclusive diante da incerteza da condição humana. Esse avanço psicológico que nos permitiria ser criaturas mais serenas e tomar a vida com mais leveza, mesmo diante dessas contrariedades todas que definem a nossa existência e principalmente diante da ignorância que define o pilar principal da nossa condição. E a viver esse estado emocional um pouco mais sereno aumenta muito a liberdade de a gente poder construir uma história própria, peculiar, individual. Nos liberta daquilo que o Laboetier, que era um pensador amigo do Montaigne, e muito amigo mesmo do Montaigne, que escreveu um livro que chama Servidão Voluntária, nos deixa livre para deixar de obedecer e acatar isso que a gente faz voluntariamente, de viver a vida só de um jeito, vivendo a vida exclusivamente para consumir, para progredir, para tomar o tempo da maneira mais total possível, nenhum momento de lazer e descanso, que é justamente a maneira que muitas pessoas usam para simplesmente fugir das dores e desconfortos de nós não sabermos exatamente qual é o significado, qual é o sentido e qual é o conteúdo da vida e qual o verdadeiro sentido da existência, o verdadeiro sentido nós não saberemos, cada um é livre para construir o seu sentido. O fato é que a existência dessa incerteza, eu repito mais uma vez, de a gente não saber responder essa pergunta, ao invés de ser motivo de depressão, é estimulante, porque cria todas as condições para a liberdade individual, todas as condições para a gente poder inventar criativamente um jeito legal de viver. bem, essa é mais uma participação aqui no canal do YouTube, se você gosta inscreva-se e toda semana, ou quase toda, temos novidade por aqui. Até a próxima.